Essa concentração já está tão bonita, bandeira do Brasil, bandeira de Cabo de Brito. Voltas, Zé! Palmas para esse pessoal! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E Deus nos deu hoje um dia maravilhoso, uma tarde belíssima. Foi uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande. E vamos em frente, vamos fazer outras pedalando com Zé, nossa gente maravilhosa. Levanta o braço, levanta o braço!